E aí galera beleza vídeo novo aqui para o canal certo cinco motivos para você comprar o LG K41S certo lembrando que tem vídeo após esse cinco motivos para não comprar o LG K41S certo vai ter cinco motivos para você comprar que esse vídeo aqui e tem outro vídeo com cinco motivos para você não comprar beleza lembra sempre de assistir os dois é o seguinte o primeiro motivo para você comprar o K41S variedade de câmera o aparelho com quatro câmeras mais flash você tem a opção de câmera principal câmera ultra-wide câmera para o modo de esfoque e câmera macro você tem variedades de de câmera primeiro ponto positivo segundo ponto positivo para você comprar o K41S bateria bateria 4.000 mAh bateria muito boa certo terceiro motivo para você comprar tela sim o aparelho tem uma ótima tela em questão de tamanho certo para quem gosta de consumir conteúdo certo é uma ótima tela o quarto motivo para você comprar o K41S com gavetinha tripla sim ele te dá a opção de você usar os dois chips mais cartão de memória de memória de uma vez só na gavetinha certo gavetinha tripla e o quinto motivo para você comprar esse aparelho é esse aparelho é o preço ele tá em torno de oitocentos e noventa e nove reais novecentos reais oitocentos e quinta reais o valor dele atualmente certo esse foi os cinco motivos para você comprar o LG K41S K41S lembrando que tem vídeo com cinco motivos para você não comprar o K41S beleza primeiro vídeo aí dessa saga cinco motivos para você comprar cinco motivos para você não comprar o aparelho e se gostou dá um joinha compartilha se inscreve tamo junto e até o próximo vídeo não esquece de deixar o like valeu